Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Jesus, Tu és o meu Deus, canta, abrindo o seu coração agora. Amém. 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 Amém.